Amigos, eu vou revelar para vocês a proposta feita para o Tiago Nunes, para que ele venha treinar o Grêmio. Eu expliquei outro dia, alguém fez uma citação qualquer sobre o Tiago Nunes e alguma coisa que eu havia falado e fez uma referência para mim dizendo que ele é de Santa Maria, como se eu não soubesse, não, casualmente eu também sou de Santa Maria, então eu conheço o Tiago, conheço seu pai, conheço sua história em Santa Maria, conheço sua história como treinador, eu conversei muitas e muitas vezes com o Tiago, durante um bom, aliás, as primeiras entrevistas para a imprensa que o Tiago deu no Rio Grande do Sul, foi para mim aqui em Porto Alegre, eu também me encaminhei para que alguns colegas me entrevistassem, portanto eu conheço bem, sei bem, é um ótimo cidadão, um camarada aplicado, ele é disciplinado, ele é estudioso, ele é trabalhador, ele tem uma coisa que eu entendo que ele precisa mudar, que é o seu temperamento, isso aí o prejudica muito, mas ele, com o tempo, ele conseguirá superar esta dificuldade e chegar adiante, tanto é que ele, depois de muitos anos de profissão, ele conseguiu chegar no Corinthians de São Paulo, coisa ninguém esperava, especialmente para quem começou no Rio Grande do Sul e de Santa Maria, a vida é assim. Então, eu vou revelar para vocês a proposta que o Grêmio fez para que o Tiago Nunes venha para Porto Alegre, venha para o Grêmio, mas antes eu quero te fazer um pedido, ativa o sininho, dá um like, compartilha o canal conosco, venha para cá, venha para cá, vamos falar sobre futebol. Quando você vai buscar uma informação, você percorre vários caminhos, mas quando é uma informação que ela tem que ser apurada e muito bem apurada, até porque já se falou que o Tiago é o primeiro da lista, é o segundo, é o terceiro, ou melhor, ele começou como terceiro crescendo e hoje aparece, segundo as informações, como uma grande opção para ser o treinador do Grêmio com a saída do Renato Gaúcho. Bem, e eu fui atrás, e evidentemente que precisei dar uma caminhada para o Santa Maria, dar um passeio por lá, pelas cidades próximas, pelas cidades por onde ele já trabalhou, para ver se alguém tinha esta informação, se tinha vazado essa informação de que o Grêmio fez uma proposta e qual seria esta proposta, ou qual é esta proposta feita pelo Grêmio para o Tiago Nunes, que está, no momento, à disposição do mercado. Há exemplos do Roger e outros treinadores que estão aí, portanto, podem ser procurados a qualquer momento. E o Tiago já passou pelo Grêmio, ele foi treinador da base do Grêmio, depois andou pelo Juventude, fez mais ou menos o mesmo caminho que fez o Roger. O Roger não treinou na base do Grêmio, ele fez estágio no Grêmio, foi para o Juventude, no Hamburgo, e depois veio para o Grêmio. O Tiago andou fazendo, proximamente, este caminho. Saiu do Grêmio, na base, foi para o Juventude, interior do estado, São Paulo, Atlético Paranaense, antes, enfim, no Corinthians, e agora tem esta possibilidade anunciado como um dos nomes que pode vir para o Grêmio, inclusive se anuncia que o Grêmio teria feito proposta para o Tiago Nunes. E eu quero dizer para vocês que percorri todos os caminhos e quero assegurar que não foi feita nenhuma proposta para o Tiago Nunes até o presente momento. Nenhuma proposta. Uma pessoa muito próxima a ele, inclusive, diz, olha, é fake news. Então, tenham certeza. O Grêmio pode até se interessar por ele, pelo fato de ele ser um bom treinador, mas até agora não aconteceu proposta nenhuma. Eu estou afirmando, esta é uma informação. A proposta para o Tiago Nunes até o presente momento é nenhuma. O Grêmio não fez qualquer sinalização em direção ao Tiago Nunes, até porque o empresário do Tiago Nunes é o filho de alguém que foi, trabalhou no Grêmio ou trabalha no Grêmio. Este é o empresário do Tiago Nunes. Se trabalhou ou trabalha no Grêmio, eu não posso precisar exatamente. É o filho de alguém que já teve vínculo e precatício com o Grêmio, que é o empresário do Tiago. Portanto, não houve nenhuma proposta até o presente momento para o Tiago Nunes. Um abraço. Tchau. Tchau.